Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui em nosso canal. No vídeo de hoje eu irei compartilhar com vocês o LP das nossas queridas cantoras Sônia e Selma. O título de seu LP é A Solução é Cristo. Este LP que irá aparecer aí na tela é ele que nós iremos ouvir agora. Até mais! O título de seu LP é A Solução é A Solução. A Solução é Cristo. Não tem outro caminho, quem quiser subir ao céu tem que aceitar Jesus. É cumprimento das Escrituras, o Apocalipse está a se cumprir. Fome e feste em vários lugares, isto é prova, Jesus não tarda a vir. A Solução é Cristo. A Solução é Cristo. Não tem outro caminho, quem quiser subir ao céu tem que aceitar Jesus. Nas Escrituras está escrito que o dia e a hora ninguém sabe. Seu Filho está esperando a ordem do Pai, quem quiser subir ao céu tem que aceitar Jesus. Tudo nos mostra o poder do Criador, ao contemplar a natureza. Nós sentimos seu poder nos animais e todos os réperes da terra. Nós sentimos seu poder nos animais e todos os réperes da terra. Nós sentimos seu poder nos animais e todos os réperes da terra. Nós sentimos seu poder nos animais e todos os réperes da terra. Seu poder é grande e sem igual a teu vento e as tempestades ele pode acalmar. Ao contemplar o mar e o vento que assopra. Ao contemplar o mar e o vento que assopra, nós sentimos seu imenso poder. Nasca e botas voando por cima do mar. Nós temos seu poder. Seu poder é grande e sem igual a teu vento e as tempestades ele pode acalmar. Seu poder é grande e sem igual a teu vento e as tempestades ele pode acalmar. Quando o relógio do Senhor marcar a hora você vai ficar de fora vai haver lamentação. Oh não rejeitas o convite vem agora porque está chegando a hora de fazer a decisão. Oh glória a Deus glória a Deus glória a Jesus eu também já fui lavado pelo sangue lá da cruz. Oh glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Jesus eu também já fui lavado pelo sangue lá da cruz. Oh glória a Deus 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 glória a Jesus eu também já fui lavado pelo sangue lá da cruz. Oh glória a Deus 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 Que dia ele possa te levar Oh glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus Eu também já fui lavado pelo sangue lá da cruz Oh glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus Eu também já fui lavado pelo sangue lá da cruz A Bíblia nos fala de uma cidade santa Que Jesus foi preparar É maravilhosa, é incomparável E as riquezas daqui não podem comparar Prepara-te ó igreja É hora de despertar O noivo não tarda E as suas lâmpadas às vezes devem estar Na cidade santa João viu uma multidão Que ninguém pôde contar Era todos os salvos Vestidos de branco Perante o cordeiro E glória sem par Prepara-te ó igreja É hora de despertar O noivo não tarda O noivo não tarda E as suas lâmpadas às vezes devem estar Glória e honra Glória e honra Seja ao cordeiro Quem morreu mais trincou Foi lhe dado o poder Nos céus e na terra Quem está sentado A destra A destra do pai Prepara-te ó igreja É hora de despertar O noivo não tarda O noivo não tarda E as suas lâmpadas às vezes devem estar Nesta cidade não entra pecado Mas só entra os limpos Só os que lavam Suas vestiduras No sangue do cordeiro Prepara-te ó igreja É hora de despertar O noivo não tarda E as suas lâmpadas às vezes devem estar E as suas lâmpadas às vezes devem estar No mar vermelho E com poder as águas sabiam E o povo passou E o nosso Deus ao povo deu uma vitória Do outro lado Ele cantou e dançou A fé quer dizer Confiança em Deus Pela fé que nós podemos Vencer Pela fé que Deus nos dá a vitória Pela fé nosso Deus Nós podemos Ver Pela fé Noé construiu Noé construiu Com marca E o senhor A Noé anunciou Que havia De mandar Um de dúvidas Mas o povo De Noé duvidou A fé quer dizer confiança em Deus, pela fé que nós podemos vencer Pela fé que Deus nos dá a vitória, pela fé nosso Deus, nós podemos ver Pela fé nós esperamos Jesus, para um dia o seu povo buscar Será glorioso para os que sofrerem, mas será triste para os que ficarem A fé quer dizer confiança em Deus, pela fé que nós podemos vencer Pela fé que Deus nos dá a vitória, pela fé nosso Deus, nós podemos ver Muito em breve partiremos para a ciência, para um país muito distante daqui Deixaremos este mundo ingrato, para descansar no porvir Que bom seria se isto fosse agora, anjos tocando trompetas e a igreja subindo Pois em um abrir e fechar de olhos, Jesus nas nuvens irá surgir Há muitos anos, Sodoma foi destruída A cidade de Gomorra também E nos dias de hoje vai acontecer Este mundo será destruído também Que bom seria se isto fosse agora, anjos tocando trompetas e a igreja subindo Pois em um abrir e fechar de olhos, Jesus nas nuvens irá surgir Amigo, não espere a porta fechar Amigo, não espere a porta fechar Aproveite a oportunidade O amanhã, que bom seria se isto fosse agora, anjos tocando trompetas e a igreja subindo Pois em um abrir e fechar de olhos, Jesus nas nuvens irá surgir Certa vez, Deus chamou a Samuel Mas a voz do Senhor, mas a voz do Senhor não entendia E por três vezes o Senhor lhe chamou Mas pensou que fosse ali quem lhe ouvia Quando Deus fala Os teus servos tem que ouvir Nosso Deus é poderoso e pra onde lhe mandar Os teus servos tem que ouvir Os teus servos tem que ouvir E ele disse a Samuel E há de ser que o pão te chamar desvistirá Fala Senhor, porque o teu servo ouvi E Samuel a ele obedeceu Quando Deus fala Os teus servos tem que ouvir Nosso Deus é poderoso e pra onde lhe mandar Os teus servos tem que ir E Samuel ainda sendo jovem A voz de Deus tem que ouvir A voz de Deus tem que ouvir Nosso Deus é poderoso e pra onde lhe mandar Os teus servos tem que ouvir Os teus servos tem que ouvir O nosso Deus, ele fala pela palavra E também pelos dons de profecias Ele fala até através dos cânticos E agora mesmo o Senhor pode falar Quando Deus fala Os teus servos tem que ouvir Os teus servos tem que ouvir Nosso Deus é poderoso e pra onde lhe mandar Os teus servos tem que ir Começou o bruto Que reverência vamos dar Porque o nosso Deus aqui presente está Vamos glorificar e ao nosso Deus louvar Porque se assim fizermos Nosso Deus vai operar Jesus quer fazer maravilhas Vamos deixar nosso Deus entrar Ele quer batizar com o Espírito Santo E os que estiverem enfermos Nosso Deus irá curar Glórias e aleluias nós devemos dar Porque o nosso Deus aqui vai operar Os demônios vão sair Aqui não vai ficar E o poder de Deus quero ver manifestar Jesus quer fazer maravilhas Vamos deixar nosso Deus entrar Ele quer batizar com o Espírito Santo E os que estiverem enfermos Nosso Deus irá curar Coming again Começamos O Espírito Santo Cumprimento Ao Deus trino, ao rei supremo e muito amado Que forneu os seus pecados Na rua de cruz foi imolado Louvemos com serafis Ó todos os inimigos por Deus Juntos com os anjos Louvemos a quem por nós padeceu Louvemos ao rei bendito Que os céus e a terra criou Louvemos a quem por nós padeceu A quem por nós padeceu Viu o amor Louvemos com serafis Ó todos os inimigos por Deus Juntos com os anjos Louvemos a quem por nós padeceu Louvemos ao rei eterno Que vestido de glória e majestade está Cantemos ao Senhor Que lindas moradas por nós nos preparar Louvemos com serafis Ó todos os inimigos por Deus Juntos com os anjos Louvemos a quem por nós padeceu Felicidade não é só ter riqueza Não é somente ter na vida posições Que adianta para o homem ganhar este mundo Mas perder a sua salvação Não importa se tu és tão pobrezinho Mas se tens o tesouro com Jesus A vida neste mundo é passageira E o nosso tesouro é no limpo e salvemos Felicidade no eterno além da casa Que possui muitos bens materiais Felicidade Felicidade não se encontra no dinheiro Mas se Jesus ofrece e pida faz Não importa se tu és tão pobrezinho Mas se tens o tesouro com Jesus A vida neste mundo é passageira E o nosso tesouro é no limpo e salvemos A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.